Oi gente, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Nessa quarta-feira nós temos o deslocamento da frente fria da região sul para a região sudeste, vinda do oceano. Mas ainda não teremos efeitos claros desse fenômeno. Isso porque o que nós temos aqui em toda a área azul mais claro do mapa são instabilidades por conta de uma atmosfera bem úmida e temperaturas em elevação. Essa chuva deve acontecer entre a tarde e a noite, mas o predomínio no geral é de sol, viu? Essa chuva é bem localizada com volumes menos expressivos. Agora, entre a região nordeste de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo e também no litoral do Rio de Janeiro, nós temos tempo firme o dia todo. E para quem tem dúvidas sobre a chegada dessa frente fria, ela deve aparecer aqui no sul do estado de São Paulo entre a quinta-feira à noite e a sexta-feira pela manhã. Aqui no sul de Minas nós também vamos notar uma diferença no tempo. A gente vai passar a ter um dia mais nublado, aquele dia mais chechelento, mas a chuva mesmo deve acontecer entre sábado e domingo, aí sim com a queda das temperaturas com máximas ficando entre 23 e 25 graus. Agora, falando das temperaturas, dessa quarta-feira, Pozo Alegre deve chegar aos 30 graus durante a tarde. A chance de chuva é de 35% e de chover até 14 milímetros. Lá em Conceição dos Ouros, a máxima é de 31 graus. E em Silvianópolis, a máxima é de 30.